A Lady tá aqui comigo, Lady Daniela, vamos brindar, vai, mais uma vez. Pode brindar com água? Claro, a gente brinca com tudo, ó. Delícia. Lady Médica Veterinária, hoje a gente vai trazer um tema que foi você aí de casa também que sugeriu, e claro que a gente faz o programa pra você. O tempo de vida médio de um cachorro varia entre 10 e 15 anos, dependendo da raça e do porte do cão, né? Isso, mais ou menos, Lady? Exatamente. É, e nesse período, por vezes, uma vez ou outra, o tutor pode ser surpreendido com uma feridinha no seu pet, tanto no corpo, como no rosto, no nariz, na orelha, em qualquer parte do corpo. E na maioria das vezes, não é cenário pra desespero, tá? Mas claro que já liga o quê? Aquele sinalzinho de alerta. Que ferida é essa que apareceu aqui? Não, não pode não, tá errado. Gente, e eu não sei, mas acredito que a maioria das pessoas cuidam do seu pet como membro da família, né? Com certeza. Por isso que eu trouxe aqui hoje a Lady, médica veterinária especialista, pra gente falar sobre feridas, e a gente também até preparou uma matéria especial, mas antes eu queria que a Lady falasse a respeito, assim, dessas feridas, né, Lady? Tem que ter, sim, muita atenção. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Então, assim, comumente a gente vê na rotina, né, a presença de algumas feridas, até mesmo por conta do hábito do animal se lamber, ser curioso, em contato com outros pets, pode haver ali a presença ali de alguma brincadeira que pode acarretar ali uma lesão, tá, inicial. E muitas das vezes a gente só precisa ali tratar no início, o tutor sendo atento, ele consegue reverter o caso. E aí a gente consegue aí evitar uma possível infecção quando ele toma algumas medidas que a gente vai conversar ali logo de urgência, né? Entendi. E aí o que que acontece? A gente tem que se preocupar quando é uma ferida que a gente vê que demora, um processo de cicatrização, demora ali mais do que duas semanas, e aí a gente já se atenta pra levar ao médico veterinário pra fazer alguns exames se não é uma doença de causa base, né? Pronto, já ia perguntar isso. Quanto que a gente tem que perceber, quando a gente deve perceber se é uma ferida grave ou não? Quanto tempo? Pronto, doutora. Estefânia. Estefânia. O que que acontece, Estefânia? Geralmente, uma ferida simples, ela tem ali um tempo, assim que você inicia o tratamento, no terceiro, quarto dia, você já começa a ver uma melhor cicatrização. Entendi. Então é bem visível. Porque ele vai lambendo mesmo. É normal? Isso. Curiosidade, o animal tá ali sendo, tem ali uma pomada, então ele vai se incomodar, às vezes ele tem aquele leve incômodo, e aí hoje a gente faz uso de alguns produtos físicos, né? Como colar elizabetano, pra gente evitar que esse animal tenha acesso, até por conta da medicação, pode causar ali um vômito, né? Diarreia nele com consumo. Então é mais uma forma de proteção instintiva do animal em fazer a lambedura, mas não é o correto a gente deixar, a gente tenta evitar, tá bom? Entendi. Quando devemos levar ao médico veterinário? Bom, ferida passou de duas semanas, três semanas, não teve nenhum sinal significativo de melhora, ainda há a presença de pus, a presença principalmente de uma laceração ali mais profunda, você consegue visualizar até a parte do músculo do animal. Então quando você vê quanto mais profunda, a gente tem que se atentar. A presença de larvas, até mesmo por conta de moscas no ambiente, então a ferida que ela não cicatriza, ela tem mais chance de ter a presença desses micro-organismos, que são considerados patógenos, e vai acarretar numa possível infecção maior. Aí a gente já entra no veterinário pra gente usar ali meios, além do uso de tratamento tópico, podendo ser injetáveis, antibióticos orais, e aí a gente já faz uma bateria de exames porque existem doenças que tem como sinal clínico algumas lesões, que é, por exemplo, leishmaniose, que é bem comum, né? Que é o vulgo calazar. O vulgo calazar. E aí quando a gente vê que não tá cicatrizando, a gente já tem que fazer essa alerta, passou de três semanas ali, nenhuma melhora, a gente já entra, tá? Com o contato com o veterinário. Tá aí, gente, já tem até pergunta de telespectador, você pode continuar mandando a sua pergunta, tá certo? Aqui pro nosso, ia ter até vídeo também que ela mostrou aqui pra gente, disse que o cachorrinho dela tá lambendo muito a patinha, ó, ela mandou um videozinho aqui pra gente. Sefone, ele tá lambendo muito a patinha, o que pode ser? E essa lambedura aqui pode causar feridas, né? Pode, às vezes até causada por um fator estresse, tá? O fator principal vai ser o estresse. Ah, é? Que o paciente, ele pode ter. Então, às vezes, quando ele apresenta esse tipo de lambedura excessiva na pata, pode ser estresse. Mas se for acompanhada, principalmente de uma coloração mais escura, o animal apresentar associado a essa lambedura coceira intensa, pode ser a presença até mesmo de fungo na pele. E aí, o fungo que já reside ali mesmo na patinha, então a gente já entra ali com alguns medicamentos pra poder combater esse agente patógeno. Esse agente patógeno. Doutora, eu quero botar remédio pra fazer limpeza do ambiente para carrapatos. que sabe, ela está perguntando quantas horas o pet pode voltar pro ambiente. Pra, ah é, pra não ter nenhum tipo de... Bom, você espera secar, né? Geralmente são líquidos, então você faz ali a pulverização no ambiente, espera o ambiente estar totalmente seco, né? Pra evitar até que haja contato da substância líquida com a patinha do animal e aí você pode manter o animal novamente na residência ou no ambiente. Doutora, carrapato também pode causar feridas graves, né? Já pegando esse gancho. E são os principais causadores, né? Porque é muito difícil a gente não ver um animal que já não teve contato com carrapato ou pulga, né? Exatamente. Então eles causam ali, querendo ou não, um processo de erosão na pele porque eles sugam o sangue do animal e isso pode provocar alergias e aí o animal começa a se coçar ininterruptamente. Às vezes ele tende a ter uma alergia por conta só de uma picada de um carrapato. De carrapato? Aí por conta da coceira excessiva ele provoca ali uma ferida. Até mesmo o ato, é uma automutilação, né? Involuntária, né? É mesmo? Então se coçar. Então acaba que por conta do excesso de carrapato, é normal a gente ver o paciente, né? O animal ter essa coceira intermitente e acabar se lesionando. Olha aí, gente, como é importante também você estar acompanhando o seu pet para saber se está feito todas as imunizações e tudo mais. Isso, todos os protocolos de carrapaticidas, né? É interessante a gente estar sempre atento a isso. E já pegando aí o gancho, a gente preparou uma matéria falando sobre imunização. Porque o seu cão imunizado, o seu cão cuidado, evita feridas, evita parasitas e outras doenças aí que podem fazer muito mal para o seu filhinho de quatro patas. Tá bom? Vamos ver? Vamos compartilhar com você aí de casa também? Solta aí. A imunização de cães e gatos é essencial para garantir a saúde dos animais e prevenir a disseminação de doenças infecciosas que podem afetar tanto os pets quanto os humanos. A vacinação de pets é uma medida crucial para evitar a propagação de doenças graves e garantir a saúde dos animais de estimação. Assim como nós, humanos, a imunização em cães e gatos previne infecções e garante um melhor equilíbrio à saúde do animal e também à saúde pública. Manter o cartão de vacinação atualizado é uma responsabilidade que todos os tutores devem assumir. Na clínica, clientes destacam a importância de seguir o calendário de vacinação. Para entender mais sobre a importância da vacinação em pets, conversamos com o veterinário Cairon Duarte. Ele destaca que a vacinação protege contra uma série de doenças graves e é fundamental para a saúde dos animais e de seus tutores. A importância da vacinação em pets é principalmente prevenir determinadas doenças que podem ser bastante prejudiciais para esses animais e até mesmo fatais. A gente tem diversas vacinas, tanto para cães quanto para gatos, que protegem esses animais e acabam também protegendo a população humana. A gente sabe que os animais são sinalizadores, são sentinelas para doenças em humanos. Então, quando a gente fala de vacinação para cães, a gente tem principalmente que vacinar os animais, os cães, contra parvovirose, sinomose, hepatite, que são as doenças infecciosas. Também é ideal vacinar contra a gripe canina, contra a giardíase e contra a raiva. Ao lado de sua tutora, Maria Eduarda, o pequeno Apolo, com apenas dois meses de idade, estava recebendo suas primeiras vacinas. Um passo crucial para garantir sua saúde e proteção contra doenças comuns entre cães. Eu sempre tento ser orientada por um profissional, que a gente faz essa programação de vacina. No caso do Apolo, ele só está com uns meses de vida, então a gente está ainda na vacinação a cada 21 dias. E a gente mantém essa vacinação, porque a gente sabe que é bom para a saúde dele, para a saúde nossa de casa, a gente tem um filho, então a gente quer manter o maior tipo de segurança. E a gente tem um amor pelo nosso animal, então a gente quer que ele seja o mais saudável possível. A vacinação correta proporciona uma vida mais longa e saudável para os pets, além de ser um critério básico para que eles possam visitar parques, ir a pet shops e conviver com outros animais em segurança. Consultar o veterinário e garantir que a carteira de vacinação do pet esteja sempre em dia é essencial para uma convivência segura e saudável. Ai, que coisa fofa! Mas é isso mesmo, né, doutora? E prevenindo aí muitas doenças. Isso, geralmente a gente tem que fazer o protocolo vacinal ali, assim que a gente recebe o filhote, né, ou a gente faz todo o processo de ida ao médico veterinário para realizar todo o protocolo vacinal, e aí a gente consegue a partir disso manter a imunidade do animal elevada, evitando até mesmo algumas doenças que podem acometer esse filhote ali nos primeiros semanas de vida. Como a gente viu aí na matéria, né? Então o animal, ele com a imunidade ativa, com a imunidade alta, ele consegue develar algumas doenças causadas por esses patógenos que vivem no ambiente, como fungos, que são fungos oportunistas para a imunidade do animal baixar, e aí com a imunidade alta ele consegue develar e evitando aí uma possível doença até mesmo de pele, né, que a gente vê bastante. Então manter, por exemplo, o animal sempre com a hidratação também, alimentação saudável, a gente pede sempre que for levar o banho e tosa, fazer ali a utilização de produtos de qualidade, secar bem o animal, porque algumas feridas são causadas até mesmo por conta de fungos que se aproveitam, né, da umidade da pele. Olha só, gente, que doideira, né? O pessoal de casa já está perguntando sobre tratamento, viu? Doutora, tem pergunta também, mais perguntas aqui de telespectador, vamos ver aqui, vamos responder. Você que está conversando junto com a gente, você pode mandar tanto no nosso WhatsApp, gente, bota aí, 3217-2900, e o nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Como saber se o cachorro foi morto por envenenamento? Aqui tem tudo, minha gente, é pergunta de todo jeito. Bom, geralmente o paciente tende a ter uma evolução rápida, né, após a ingestão de algum veneno. Então, o animal, a primeira coisa, ele começa a ter a salivação excessiva, na maioria dos casos, vômito, mas geralmente o cliente percebe que ele não está bem. Então, assim, ele começa a ter uma salivação, comportamento anormal, e aí, para a gente ter o laudo específico, a gente faz a necrópsia, né? Então, acaba que é algo que a gente avalia os sinais clínicos quando a gente leva ao veterinário e suspeita, né, por conta dos sinais serem muito, assim, parecidos com a até de humano. Então, o animal, ele tem, pode apresentar convulsão, né? Então, depende até mesmo do tipo de substância que ele ingeriu, né? Que ele ingeriu, né, doutora? Olha aí. Ó, mais pergunta, quanto tempo demora para uma ferida cicatrizar? Você já até pontuou aqui, né? Depende muito. Na maioria, a simples, a gente já vê... Depende da patologia, doutora? Depende, por exemplo, se a gente for falar de bactéria, a gente vê o uso de um antibiótico na pele, a partir do terceiro dia a gente já começa a observar que já está um pouco mais respondendo, né? Com uma semana a gente já vê ela um pouco mais seca. Agora, quando a gente fala de fungo, já demora, pode até demorar até mesmo um mês para a gente conseguir, né, mais de um mês, na verdade, tratar algumas lesões, né? Fungo é um pouco mais trabalhoso. Então, depende do micro-organismo também. Tá vendo aí, ó. Tem algum passo a passo para a gente ter uma recuperação mais... Acelerada? Acelerada? Tem sim. O que é que a gente faz? Geralmente, visualizou que o animal teve um corte, né? Então, a primeira coisa é a gente ter que fazer a higienização. A gente pode fazer o uso de soro fisiológico ou até mesmo de produtos específicos veterinários, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui, que é o Tergen Vete. É uma solução específica para a limpeza inicial. Ah, é. Olha, é importante a gente ter esse tipo de medicação em casa, né, doutora? É como se fosse a farmacinha do pet. Farmacinha do pet. Exatamente. Olha aí, gente. Eu tenho sempre em casa um probiótico. E interessante fazer também o uso de carvão ativado, até para o envenenamento, né? Tem envenenamento. Para você que perguntou sobre envenenamento. Isso, é bom ter um carvão ativado. Carvão ativado em casa é sempre muito importante, porque às vezes, para quem tem planta também, lá em casa é planta, cachorro, periquito, papagaio. Aí, então, sempre tem carvão ativado, tem um probiótico também. Isso, carvão ativado o cliente consegue comprar em qualquer pet shop. E aí, ele consegue ter em casa, né, para a gente poder, a gente não sabe, né? E, ah, também medicamentos de náusea, vômito também é muito importante. É muito importante. Então, a linha cicatrizante, é interessante a gente fazer utilização e ter em casa, porque a gente não sabe. O animal, ele está sujeito ao tempo todo. Já vou querer. Ter um tipo de exposição a uma ferida. Então, a gente inicia, retomando, né? A parte da ferida. Então, a gente inicia com o tergenvete, por exemplo. Ele vai ali fazer o processo de debridação dos tecidos mortos. O que seria isso? É como se fosse aquela crosta que, geralmente, está presente ali na pele do animal. As sujidades também que tiver ao redor, ele já consegue fazer eliminação. E ele aumenta também a absorção dos outros medicamentos que a gente vai utilizar em seguida, né? Como eu falei, tem vários tipos de feridas, né? Sim, sim. Então, se você visualizou que é uma ferida que não tem a presença de secreção por lenta, ainda não tem a presença de pus, a gente pode fazer o uso do Alantol, que é outra linha cicatrizante que vem com alantoína e óxido de zinco, importante para a cicatrização. E o melhor, ele tem ação repelente também. Então, a gente já evita aí possíveis moscas em cima da ferida. Gente, e tem uma ferida que tem a mosca, como é o nome da ferida? Míase, né? Ai, gente! E é bem complicado de tratar. Então, a gente faz um uso para evitar a míase. É, doutor? Isso, porque às vezes a mosca está ali, ela pausa e começa a proliferação de lá. A depositar a proliferação. Olha aí, gente, é importante. Exatamente. E o cachorro lambe, né, doutora? Exatamente. Aí começa a ter um ciclo, porque ele lambe, não cicatriza, ingere ferida, aliás, medicamento junto com larva. Então, assim, é complicado. A gente tenta sempre, você viu a ferida, a gente já entra lá com o protocolo inicial de tratamento. Aí a gente trabalha também com a opção, no mercado veterinário, de pomadas antibióticos. Essa aqui é de eleição do médico veterinário, que tem ação epitelizante, cicatrizante e antibiótico. Isso aqui você vai utilizar até cicatrizar, aplicando uma fina camada na pele do animal. Lembrando, sempre é interessante fazer a limpeza da ferida. Pelo menos a cada 12 horas, 8 horas de relógio seria interessante a gente fazer a remoção, faça primeiro com o TGVET, higieniza com uma gás limpa, estéreo. Então tem toda uma linha que a gente, é importante ter em casa, específica. Para cada probleminha, né? Gente, amei essa dica, quero pra mim. E, por fim, também tem a opção em spray, quando o cliente tem dificuldade de utilizar a pomada, né? Então a gente tem a opção que é a base de clorexidine, que é o furanil. Porque eles geralmente não deixam a gente pegar, né? Exatamente. E essa opção aqui, ela é muito boa, principalmente quando há a presença de fungo. E a gente utiliza também. E aí, hoje o mercado veterinário está bem abrangente, né, Stefani? E cada vez mais moderno, trazendo praticidade e facilidade para a vida dos tutores, né, doutor? Então todo mundo tem uma opção a mais para ter em casa, como uma farmácia de urgência, para o pet. E tem em todo o pet shop? Olha aí, gente, que bacana, viu? Adoro essa dica, anota, gente, deixa na sua casa. Minha gente, tem pergunta aqui de todo jeito, viu? Olha, doutora, minha cachorrinha, ela não está querendo comer. Eu compro a ração dela e ela não está querendo comer. O que é que eu faço? Pode fazer a utilização inicial de patês ou trocar até mesmo a ração. Para ver se ela não é a palatabilidade da ração, né? Exatamente. E aí você entra, se persistir, é interessante fazer uma avaliação. Para saber se não é início de alguma doença, né, que está causando essa falta de apetite. Olha só, a Naira Lás está perguntando se a alimentação natural é melhor do que ração. Ó, a alimentação natural hoje, se ela for feita por um especialista, existe um nutrólogo veterinário. Então é uma especialidade, assim como a linha humana, ela é muito bem-vinda. O problema hoje é que a maioria não vai atrás de fazer corretamente. Então acaba que o animal tende a ter uma perda de nutrientes ali que seriam necessários, que já vem na ração de forma prática para o cliente. E aí ele acaba tendo alguns problemas de deficiências nutricionais. Mas se ela for feita, acompanhada por um nutrólogo veterinário, especialista, ele vai conseguir ter bons resultados também. Está vendo aí, né? Doutora, é necessário que o cão tenha casalamento? Eu tenho um pet de um ano e nunca teve relação. Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu tive um meu, o meu filho, ele teve que cortar os ovinhos, né? A minha nunca fez. Nunca fez. Não, e ela, no caso da mamãe, nunca. A outra está perguntando, doutora, quando é ansiedade, o que eu posso fazer para melhorar o meu cão? Convívio social. A maioria dos cães, eles ficam bem ansiosos quando eles passam muito tempo dentro de casa, para mim, porque para isso. Igual a ser um ano, minha gente. É, passear, você tentar ter o convívio com o pet. Às vezes o pet tem até convívio com outros pets, mas ele se estressa com aquele ambiente. Então a gente tem que avaliar o que está estressando o animal, né? Lá em casa tem um horror, quando dizem assim, um horror de cachorro. Quando eu abro o portão, os cachorros chegam aí, zum, que chegam lá. É, até porque tem outros cachorros, né? Bom dia, doutora. Eu tenho um malteis e ele tem um problema com lágrima ácida. Eu queria saber qual seria a relação, qual seria, eu acho que a medicação ideal para melhorar esse problema. Tem medicações específicas, né, doutora? Na verdade, o que acontece? É um problema ocular congênito, na maioria das vezes, principalmente causado por algumas raças, né? Então é bem comum a gente ver em Spitz, Shih Tzu, Riaza Apsu, malteis, né? Poodle, é bem comum a gente ver. Então é um problema que a gente faz a utilização, até mesmo de antes de entrar na cirurgia, né? Então geralmente o oftalmologista, ele realiza a desobstrução do ducto e naso lacrimal, então ele faz ali como último caso. Então até então a gente pode fazer o uso de soluções, eu não trouxe aqui, mas existem no mercado veterinário para limpezas ali na região, tá? E o uso também de uma alimentação que possa neutralizar mais esses aparelhos. Por exemplo, a gente tem a Super Prêmios, que com a prática não tem no rótulo dizendo que ela serve, mas a gente vê que na prática dá certo. A Rios, por exemplo, ela dá certa, a maioria das vezes os animais que a neutralizar com a associação da limpeza, né? Ao redor aqui dos olhos. Quando o animal, ele tende a ter uma gravidade maior, aí o oftalmologista pode até fazer uso de cirurgia, tá? Tá aí. Ó, antes a gente, pro intervalo, última pergunta, remédio vermífugo. Ela diz que tem muita dúvida sobre como usar e o que fazer. Pronto. Vermifugação, geralmente a gente, o ideal seria a gente realizar o exame de fezes, que é a coproparasitológico. Quando a gente não tem essa opção, a gente meio que padroniza, né? Então, a gente faz a cada três ou quatro meses, dependendo da necessidade do animal. Se o animal, ele apresentar muitas idas, muitas saídas, principalmente contato com outros animais e outros ambientes, a gente faz a cada três ou quatro meses. Então, o vermífugo, você tem que optar por um que seja o mais completo. Então, dê preferência para os pluis, que vem o nomezinho, pluis. E a cada três ou quatro meses, para a espécie. Então, o vermífugo de gato, você tem que ter a indicação para gato. Vermífugo de cão, para cão. E aí, repete depois. Nada de humanos, viu, gente? Isso, é tudo de cão e gato. Específico para a espécie. Então, assim, depois disso, a gente repete de acordo com a orientação do médico veterinário. Então, tem cada colega que prefere uma conduta, né? Cada animal é individual, não tem como a gente individualizar. Mas se a gente fosse fazer uma padronização, teria que ser um atento ali, pelo menos, a cada três meses ou quatro meses, a gente se atentar, tá bom? Principalmente quando tem convívio aí com criança, viu, gente? Também. Ó, doutora, eu gostaria de saber o período para realizar a castração após vacina. Ela está dizendo que é dos gatinhos. É a Elisa, Ana Elisa. Como assim? Ela quer castrar, né? Eu acho que ela acabou de vacinar. Tem alguma relação? Espera, porque se ele tiver começado a iniciar o protocolo agora, espera ele começar a ter a cada seis meses, né, de vida. Então, ele termina o protocolo, espera, até porque a imunidade dele está indo em desenvolvimento, para entrar no procedimento cirúrgico. Ó, que a Amora, Amora, mulher, tu é linda demais. Eu não estou dizendo, minha gente, eu tenho um telespectador pet, eu sou mãe pet também, meus filhos pet estão me assistindo. Quando me vê na televisão, eu fico tudo assim, ó, olhando na televisão. Ó, aqui a Amora, mostra a Amora. Que a mãe dela quer que mostre ela aqui, ó. Ela quer que mostre. Amora, um beijo, a Tia Estefane te achou a coisa mais linda do universo. Oh, meu Deus. Ó, gente, olha a Amora. A mãe pet é muito... Aff, Mária, parece uma pluminha. A Amora, ela está sorrindo, vocês sabiam o que é que eles estão sorrindo? Cachorro sorrindo, sorrindo. Não, e eles sabem quando a gente também está feliz e triste, sabia? Olha aí. Eles percebem, sentem. É, ó, tá vendo? A Amora, você é linda. E ela ainda diz assim, mostra a minha Amora. E é assim mesmo. É, e outra, pet é algo muito individual, tem personalidade, igual a gente. É incrível. Quando o tutor, ele percebe, até mesmo quando o seu animal não está bem. Então, é interessante sempre a gente estar observando. Sabe, até quando ele está feliz, quando ele está sorrindo, quando ele não está. E isso é muito característico. Cada animal tem a sua individualidade, né? Ah, lá em casa todo mundo tem uma personalidade diferente. Igual a gente. Igual a gente. Olha, doutora, muito obrigada por você estar aqui hoje, gente. Quando a gente fala de pet, bomba sempre. Porque realmente é um mundo mágico, é um mundo que... Tá em ascensão, né? Tá em ascensão. E que também traz muitas curiosidades e preocupações que a gente tem que ter com os nossos pets. Então, ó, já vai a dica aí. Farmacinha pet que você tem que ter em casa. A gente já trouxe aqui algumas dicas, tá? A gente recebeu também. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O pessoal disse pra gente falar sobre... Até esqueci o que era, Marina. Vacinação era? Era vacinação. A gente vai trazer também novamente aqui pra falar sobre vacinação, tá? Eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui junto com a gente.